E aí, tropinha! Beleza? Aqui o Kilo trazendo mais um gameplay, dessa vez estou aqui no Megamon e hoje eu vou ensinar pra vocês umas dicas pra passar o Aether Paradise, beleza, tropa? Esse modo de jogo aqui é bem interessante, ele te dá umas premiação muito boa e você consegue pegar os pontos aqui no Shopping muito rápido, beleza? Dá pra formar Houndoura, que é um pokémon interessante, dá pra formar Heracroix, dá pra pegar alguns pokémons aí pra completar a Pokédex também, beleza? Mas o prêmio mais interessante é o personagem aqui e também os Epic Device, beleza? Então dá pra formar 3 desses por mês, então no mínimo a gente tem que tentar formar esses 3 por mês e pelo menos um desse por semana, beleza, tropa? Então, essa semana eu já vou comprar o meu aqui, que eu acho que já estou com os pontos e eu creio que até o final do mês eu consiga formar esses 3 aqui porque sai mais barato do que essa mulherzinha e essa mulherzinha aqui eu acho que eu formei em uma semana, né? Não sei, uma parada assim. Então, eu acho que é um pouquinho mais de uma semana. Então, eu acho que vai dar pra formar esse carinha aqui de boa, beleza? Então, eu já vou comprando aqui os dito semanalmente. No começo eu não sabia, então eu não comprava semanalmente. O mais interessante é comprar ele e comprar essas caixas. Depois de comprar essas caixas, que compra o personagem, beleza? Por quê? Porque o personagem não vai fazer tanta diferença agora, tá ligado? Mas caso você pegar os devices e tudo, vai fazer mais diferença. Como ele é limitado por mês e por semana, né? Então, você acaba perdendo aí esses semanais aí, caso você for pegar esse permanente. Mas eu ouvi falar também que esse semanal aqui é mais pro Pokémon A, tá ligado? Caso você for fazer um Mega Charizard ou algo do tipo. Caso não for, vou aqui só nesse Epic mesmo e eu acho que tá de boa. Eu até comprei esse dito aqui que eu pego ele pela primeira vez na Pokédex, né? Que eu acho que eu também não tinha ele na Pokédex. Deixa eu ver se eu... Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o S, né? Esse A aqui eu acho que eu não tinha ele na Pokédex. Acho que eu tenho que fazer ele então, né? Então, deixa eu ver no Pokémon, Shard, Sintetizar, Ditto e pronto. E a gente já completa ele lá na Pokédex. Isso aí também já é um pouquinho interessante, beleza? Então, bora lá pra Adventure e Aether Paradise e vamos fazer a boa então. Vou ensinar pra vocês aqui os truques pra vocês começarem bem aqui, beleza, Trove? Pode ver que eu nem leio muito sobre as skills. Eu vejo que tem ataque, defesa e o que tiver maior número, beleza? Tipo, 5% de P-Ataque, 10% de HP, damage, subsolve, daqui parece que é escudo. E a gente olha mais ou menos assim e eu pego o primeiro que vem na frente, não importa muito. Mas o esquema é o quê? Olhar qual que vai vir no próximo e ficar uma luta perto desses status boost, beleza? Posso lutar contra esse que eu pego esse boost aqui e eu posso lutar contra esse que tem dois boost pra escolher. Então, eu vou lutar contra esse daqui, tá ligado? No meu caso, eu posso pular a luta porque eu já cheguei no sétimo piso. Caso você esteja fazendo isso pela primeira vez, você vai ter que chegar lá no final do jogo pra poder ter esses pulos, tá ligado? E a dica vai ser sempre pegar os buffs pra você conseguir fazer esses pulos aí porque você evita lutar, evita perder vida nos seus pokémons e você consegue chegar lá na frente e pode sair pulando depois. Então, isso aí vai te proporcionar passar os primeiros ginásios de uma forma muito fácil. Os primeiros ginásios não, os primeiros andares, né? Então, aqui eu tenho 10% de SP Attack e tem PDF e SP Death. Pode ver que aqui eu só tenho um negócio, tá ligado? E aqui eu tenho dois. Então, eu vou pegar esse daqui porque parece mais interessante, beleza? Aqui eu vou pegar 10% de cada, beleza? Recuperar 500 de rede. Isso aqui não é bom caso você esteja fazendo pulando igual eu, assim, com o Rolling, beleza? Caso você estiver desafiando os inimigos, esse daqui pode ser uma opção boa caso você tenha que matar no Challenge, beleza? Caso for a primeira vez e tudo mais, pode ser uma opção boa. Pra mim, agora, não faz sentido porque eu não perco o Fúria, então eu não preciso desse daí, beleza? Aqui agora é só defesa, tá ligado? Não tem um SP Death. E aqui eu tenho o Critical Hit. Eu vou no Critical Hit, mas na hora dessa escolha, vocês não precisam se preocupar muito. Pega o primeiro que vem na frente, o que vocês acharem melhor. Caso vocês saibam um pouquinho de inglês ou entendam um pouquinho mais ali do game, vocês podem escolher o que parece melhor. Mas sempre procurem o Stats Bonus, beleza? Aqui eu recomendo gastar 10 diamantes aqui pra pegar mais uma vez extra, beleza? Depois disso aqui, dependendo se tu gasta bem no jogo, eu recomendo pegar as de 20 e tudo. Se não gasta tanto no jogo, é melhor ir aqui no modo Free to Play gastando só uma de 10, porque vai ser bem interessante, beleza? Aqui já vai mais um monte de bônus de novo. Eu posso pegar defesa, eu posso pegar ataque, eu vou pegar defesa dessa vez, porque a defesa tá maior. E aqui agora na hora de desafiar o inimigo, eu poderia ter pegado o ataque por causa desse daqui. Mas na hora de desafiar eu vou querer esse daqui, porque o nome verde é o pior, né? Você pode ver pelos pontos que você, challenge point 84 e challenge point 117, beleza? Então pelos pontos você escolhe esse daqui, que vai dar mais pontos, né? E bora pro próximo. Aqui em questão surprise chest e esse daqui, eu vou querer esse daqui que eu vou voltar pro meio. Conforme mais pro meio você anda, melhor ter as recompensas melhores, beleza? Então vou ignorar esse daqui, vou pegar mais bônus pra eu ficar mais forte também no final. Recuperar a vida ou esse daqui ou bater nesse cara? Eu vou, nesse daqui, porque recuperar a vida pra mim não faz sentido, né? Recuperar a vida não, fúria, né? Mas, então vou pegar esse outro aqui, observe secretamente, vamos clicar nesse daqui, ó. Ah, não deu, não ganhamos bônus nenhum. Ah, vamos passar esse daqui no modo difícil, porque esse daqui não faz muito sentido. Na real, a área de Pokémon, damage reduction é muito bom. Só que eu vou aí cá pro canto e vou ficar meio preso nessa parte aqui do mapa, tá ligado? E esse daqui eu vou poder escolher entre esses dois, talvez até esse terceiro. Mas, o que mais faz sentido aqui agora seria esse daqui, beleza? Agora eu vou pra esse daqui, vou pular a luta. Mas caso você esteja, tipo assim, primeira vez passando, vai no bônus, beleza? Ignora esses pontos pela primeira vez. A primeira vez que você passa esse modo, você pega os buffs, vai ser muito mais interessante, beleza? Pra poder ficar mais forte pro final, porque no final começa a ficar mais difícil. E conforme você chega no flur mais alto, pode ver que eu tô no flur 2. E vai ter o flur 7, beleza? E são 10 runs por flur, beleza? Eu tô no 6 de 10. Quando chegar no 10, eu vou mudar por 3, beleza? Então, conforme você for subindo, você vai ter esse skip. Então, na primeira vez é bom passar tudo direto pra você poder desbloquear esse skip, beleza, tropa? Devorei trazer esse tipo de dica aqui, porque eu ainda tava aprendendo, né? Tem que pegar as manhas. Daqui só tinha duas opções. Esse azul que dá mais negócio. Nossa, agora eu vou pegar status. É, tem que PDF e SPDF. É a 20%. Esse daqui é critical hit damage. Dano crítico. Mas pra dar dano crítico, eu preciso decretar primeiro. Já a defesa, ela tá sempre aí. 20% também é muita coisa. Então, né? Escolhi ela. No último aqui, você vai ver o 244, 306. 306, eu vou lá e luto com ele, beleza? Pra ganhar mais pontos. Caso for a primeira vez e seu time não tiver muito forte, você vai no mais fraco ali, porque eles vão ter menos CP também, beleza? Mas caso você já tenha um time maneirinho, você pode ir direto aqui. E depois vocês vão poder fazer igual eu tô fazendo, que é pulando um por um ali. É, dessa forma com o rolling, beleza? Então, isso vai ser bem interessante pra vocês. Então, eu acho que, né? Fazer esse modo aqui é bem interessante. Ataque, SPDF, ataque. Esse negócio aqui parece buff de vampirismo. Evil strigging. Aumenta fire strigging, water strigging. Aqui, como eu sou em inglês, eu não vou pegar esse aqui não, tá ligado? Que só aumenta fogo e tipo água, né? Vou no shield mesmo. Na real, eu ganho 100 pontos de rage. Battle begins. Acho que no começo de cada batalha eu ganho 100 pontos de fúria. Acho que eu vou nesse aqui. Já vou pegar esse último aqui, porque ele, né? É mais difícil. No meu caso é porque eu tô pulando. Caso você fosse me batalhar, batalhem com o mais fraco pra chegar no floor mais alto pela primeira vez. Aí depois você, né? Nos próximos dias você pode vir e sair pulando tudo, beleza? Então essa dica aqui vai te ajudar a chegar nos andares mais altos aí do Aether Paradise. E conforme você for chegando mais longe, vai ficando melhor as recompensas aí, beleza? Então chegar mais longe é mais importante do que começar bem ali, ganhando muito ponto no começo, beleza? Então, where are you from? Vamos ver aqui. Ganhamos ouro, né? Tá safe. Ganhamos uma coisinha ou outra ali, não tinha muito o que fazer, né? Pegamos aqui o que tava com o nome roxo, né? Porque nós estamos pulando. Vocês, no caso, vão tentar pegar o mais fraco ou os bônus, né? E sempre os state bônus boost vai ser melhor do que as lutas, beleza? Então P-Ataque e SP-Ataque. Esse aqui pra mim é muito interessante. E eu ainda posso ver qual que eu vou enfrentar aqui pra eu ganhar mais ponto ainda. Ou qual que vai ser mais fraco pra eu enfrentar, beleza? Nesse caso aqui eu já me enfrentei no mais forte. Vambora pular pro próximo, né? Esse Aether Paradise aqui é muito interessante. Ganha uns prêmios muito bons. Inclusive ganha peças de, né? Do... Esqueci, device, né? Ganha algumas peças do device. O que é muito interessante, né, tropa? É... Nectiflu. E vamos pro próximo. E vamos continuar passando aqui. A cada ataque inflige 3 damage igual a 20% do shield points. Cara, a gente não tá com muitas builds de shield. Então esse aqui não ia ser muito interessante não. Mas vamos pegar esse aqui, ó. Aqui, ó. Battle Buffs. Vamos pegar aqui, ó. Dá ali. Vamos pegar aqui. Pular a luta também. Né? É igual eu tava explicando. Quanto mais fraco, né? Melhor pegar os bônus. Né? A gente já passa direto das lutas. P-ataque aqui é bom. Então a gente já vai no P-ataque. Meu time tem muito SP-ataque, né? Então eu pego mais SP-ataque aqui, ó. Reviver um Pokémon. Caso você esteja em apuros nesse momento. É ideal vocês pegarem, beleza? Por enquanto, como eu consigo pular, eu já vou pulando e vou sempre nos bônus ignorando algumas coisas, beleza? Então vamos aqui, ó. Dificult enemy. Vamos, dificult a gente bate no difícil, né? Agora vamos passar umas dicas agora pra quem já tá um pouco mais avançado igual eu e tá conseguindo pular as lutas, beleza? Agora pra quem já tá no começo, vê essa primeira parte e consegue pular os mais fracos. Pra quem tá mais forte igual eu ou quem já tá no segundo, terceiro dia do evento, né? Que já pode passar com o rolling. É, vamos dar prioridades a algumas coisas mais importantes também. Igual pode ver que às vezes eu falava uma coisa e fazia outra, né? Por quê? Porque depois de alguns dias vai ser interessante a gente sempre pular os inimigos roxos, né? A gente vai ter que bater neles. Vai ser mais interessante. Vamos pegar esse daqui, eu não sei nem o que eu tô pegando de bônus. Eu poderia ter pegado o da esquerda só pra pegar esse aqui. Meio que eu trolei, tá ligado? Eu também não vou ficar traduzindo o bagulho pra poder passar aqui. Aí eu venho cá e pulo então, né? Os dois é verde. Aí eu vou pela recompensa atrás, né? PDF, SPDF ou esse daqui. Eu vou querer esse daqui por causa que eu já fico mais no meio. Tem mais recompensas depois aqui. Eu posso escolher o melhor. Igual essa daqui já seria bem ruim pra mim, né? Eu teria que lutar com esse verde e já ficaria preso por aqui. Já esse daqui, eu já posso pegar esse daqui, ó. Observar secretamente aqui. Não deu nada com nada ali. Vou pegar pre-ataque ou luta. Nesse caso aqui eu vou na luta pra ficar no meio e pra eu fugir do cantinho, beleza? Então vamos aqui na luta. Pegamos uma luta boa. Critical Hit-Hate. Hit-Hate é muito bom, beleza? Mas aqui eu pego duas verdes no final. E se eu for nesse outro aqui, eu pego uma desse daqui. Mas no caso aqui, eu vou ir nesse cantinho, beleza? Que já vai ser mais interessante. Eu vou pegar esse do meio aqui, né? Pra abrir mais os espaços, igual eu sempre falo. Viver pokémon pra mim não faz sentido agora. Então a gente vai querer o P-Ataque ou o Damage bônus, né? Eu vou querer dano bônus. Vai ser mais interessante do que o P-Ataque. Dano bônus de dano vai ser pra todos os pokémons, tá ligado? Não vai ser P-Ataque ou SP-Ataque. E agora eu já tenho que desafiar o carinha pela primeira vez aqui. Vou botar meu time padrãozinho, beleza? Botem o tanque na frente e os suportes atrás, que vai ser mais interessante. Nesse caso aqui, eu boto o Zora na frente. Porque quando ele entra em campo, ele fica imune. Porque ele tá transformado. Só quem ele transformou, só o Tirantá pode bater nele. O resto não pode bater nele. Isso aí é um ponto muito positivo do Zora. Por isso que eu gosto muito dele, beleza? Aí todo mundo vai ficar batendo no meu Regigigas, ó. O Tirantá bateu nele. E o resto tá batendo no Regigigas. Isso aqui é muito bom pra mim, porque o Regigigas tem redução de dano nos primeiros turnos, beleza? Então isso aí é muito forte. Aí já foi skipar, né? Não precisa ficar vivendo a luta. É sempre tentar passar com o máximo de estrelinha possível. Então arrume um time que não fique morrendo muito, beleza? Pra poder ganhar essa recompensa o máximo possível. É igual eu falei lá. Nessa recompensa aqui, a gente ganha, né? Um item de device. Nas outras não é garantido o item de device. Mas pode ser que venha, tá ligado? Então quem tem uns diamantes a mais aí sobrando. Ou gosta de gastar ali no game. Pode passar mais algumas vezes ali. Vai ser interessante. Mas caso não, vai igual eu mesmo. Vai de boa. Eu tenho que passar mais esse andar todo. E no próximo vai ser o último, beleza? Então eu vou pegar aqui bônus, bônus. Aqui tem muitas dificuldades de negócio. Mas tem aqui também. Jet 50 Red Points. Recover 200 Red Points pra um Pokémon. Eu vou nessa daqui, né? Vou nessa daqui. Um pouquinho do meu inglês me dá uma ajudinha assim, né? Mas se tu não manja, acho que não importa muito o que tu pegue ali, tá ligado? O importante é pegar os bônus pra não morrer, tá ligado? Pra quem tá no início principalmente. Pra quem tá um pouquinho mais forte já pegar o bônus também vai ser interessante. E também sempre olhar a luta de trás aqui pra poder fazer a boa, beleza? Eu posso pegar o chest aqui. Pegaria entre esses dois. E se eu clicar nesse daqui, entre esses dois. Nesse caso aqui, eu posso ver até o terceiro aqui atrás, né? Se eu pegar esse daqui, eu teria que lutar pra pegar esse outro aqui. Mas parece que não tem nada com nada. Mas tem um status bônus aqui escondidinho, tá ligado? Então, Battle Buff ou status bônus? Eu vou lá no status bônus. No final de cada round, o status condicion de aliados do Pokémon me despede. Não, mas eu não vou pegar esse não. Vou pegar um bãozinho aqui. Eu já ganho um item extra, né? Já ganho um dinheirinho. Ganho umas moedas extra também. Aí eu já vou nesse daqui, ó. Porque eu já tinha visto de longe. Observar secretamente, né? Nós fomos no de cima, deu errado naquela hora, né? É o que é o mais life steal pro nosso time. Então, isso aqui é bem interessante. Eu já vou voltar pro meio, né? Mas a gente vai pro canto. Então, meio que... Vem que é tip. Ó, eu peguei alguma coisa ali de 5%. Essa parte aqui a gente só, né? Passa aqui, taran. Bota pra lutar. E skip, beleza? O bom se desse pra gente fazer aquele pulo até o último andar, né? Seria muito interessante. Mas aí a gente não lutaria e passaria tudo com muito ponto, né? Então, pra mecânica do jogo seria ruim, tá ligado? Recuperar a vida do Pokémon. Agora, isso aqui parece interessante. Mas primeiro, o que eu vou fazer? Formação. E vou ver aqui embaixo a barra de vida dos meus personagens. Dá todo mundo full life. Então, eu não preciso dessa recuperação de vida. Então, eu vou aqui no critical hit hit kill. Vamos lá. Bora bater 920k de CP que ele tem. Muito forte o nosso oponente. Mas nesse modo como você tem muito, muito, muito bônus mesmo. Você consegue ganhar. Por isso que é bom a gente sempre vir focando nos bônus. Desde o começo, tá ligado? Pode ver que o Hydrago já bateu aqui no meu. Mas a gente deve conseguir sair vivo. Não, ele conseguiu morrer ainda. Ele conseguiu morrer. O Hydrago bateu bastante pesado nele. Mas tá tranquilo. Perdemos o aqui. Perdemos os pontos, né? Mas tá tranquilo. Não tem problema. Agora, um revive seria interessante pra gente pôr no Zora. Mas se não vier, a gente bota o Gualdo na frente. O Gualdo tanca muito. E bota mais um personagem atrás, beleza? Então, a gente saber arrumar a formação também é muito importante. Aqui eu vou querer buff, né? Essas lutinhas azuis e verdes aqui. Eu sempre vou preferir buff do que elas. A gente sempre vai querer... Nossa, essa moto vira aí pra lá fora, droga. Misericórdia. Que isso, cara. Que isso. Absurdo, né? Acho que não deu pra aparecer muito aí pra vocês, não. Tô olhando a faixa de áudio ali. Mas, cara. A gente vai fazer isso aqui, ó. Conseguimos ganhar todas as estrelas de novo. Esses verdes e azuis assim, eu tendo a ignorar mais. Pra eu poder fazer as lutas mais difíceis desse roxo, tá ligado? Esses roxos aqui que realmente vão dar muito ponto. E vai proporcionar os pontos finais ali. É pra você ficar no rank bom ou pra ganhar muitas moedas no final, beleza? Então, sempre é bom bater sempre nos roxos. Mas, esses azuis e verdes, ignorem na maioria das vezes, se possível, beleza? Aqui vamos pegar status bônus. Recuperar HP. Vou olhar na formação primeiro, né? Pode ver que nós estamos precisando de recuperar 50% de HP, hein? Vou botar no Sizer, né? Vou botar no Sizer aqui. Acho que vai ser interessante porque o Rohro morre e ele ressuscita, né? Então, eu posso contar com isso do Rohro. Vamos nessa daqui, né? Agora a gente pode escolher. Status bônus pra todos os lados. Vou escolher esse daqui do canto só porque sim, tá ligado? E bora ver aí no que vai dar. O time inimigo já tá com 1 milhão de CP, né? Um pouquinho complicado essa parada aqui, mano. Mas vamos ver lá o que vai dar aqui. Eita, ele já deu um instanzinho aqui no nosso, mas a gente vai esquipar, né? A gente vai ficar vendo a luta. Nossa, nós perdemos 2 personagens, cara. Então, nós perdemos 2 pontos de estrelinha aqui. O que deu um pouquinho ruim pra nós, né? Vamos aumentar mais defesa aqui. Então, o Life Steal. Mais 10% de Life Steal. Acho que tá tranquilo. Nossos bonecos já tem bastante defesa. Vamos pegar o Life Steal. Vamos escolher o mais forte aqui. 530, 660. Às vezes, ir no mais fraco ajuda também, beleza, tropa? Por quê? Ir no mais fraco, você passa com mais estrela. Então, você ganha mais pontos ali, né? Então, às vezes, acaba compensando mais. E aqui, a gente ainda tem chance de perder, tá ligado? Nossa, olha isso. O nosso doidão lá morreu, mas eu acho que o Ivelton ganha sozinho. Só depende do Ivelton nessa parada, tá ligado? No meu caso, porque eu tenho o Ivelton. Mas caso vocês não tenham, passar no Logons um pouco mais fraco, acho que vai fazer mais sentido, tá ligado? Mas acho que é de quantas vezes a gente zera o evento também e tudo mais, que a gente, né? Os inimigos vão ficando mais forte ou não. Então, evitar lutar muito, pegar mais buffs, acho que vai ser o ideal, beleza? E sempre lembre lá de comprar primeiro o Epic aqui, depois você tenta comprar o personagem. E se tiver algum personagem que você queira, você deixa bem por último a questão de o pós-personagem, que acho que vai ser mais interessante, beleza, tropa? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido também como funciona o Wither Paradise. com que vocês possam conseguir chegar no último andar aí e coletar as recompensas máximas aí todos os dias também, tá ligado, tropa? Tamo junto. É nóis e fui, tropinha. É isso.